Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lugia, bimbuacadá, legja perir. Bosque de ferro? O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir então. O que é isso? Belo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. Vamos lá. 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 Vamos lá.